É natural e esperado que no filme de monstro, a plateia torça um pouco pelo monstro, não só pelas pessoas que ele está destruindo. O novo filme do J.J. Abrams, que criou a série Lost, dirigiu Missão Impossível 3, e é o produtor de Cloverfield, o monstro, libera a plateia para torcer pela criatura o quanto ela quiser. Eu nunca vi um elenco tão insípido, com personagens tão insossos e tão sem importância. Bom, a história, se é que se pode chamar assim, é o seguinte. Um rapaz chamado Rob está indo trabalhar em Tóquio. Os amigos fazem uma festa de despedida para ele. Um dos amigos é encarregado de ficar com a camcorder e documentar toda a alegria. No meio dela, um monstro sai das águas de Manhattan, vira um petroleiro, joga boliche com a cabeça da estátua da liberdade e começa a andar pela cidade destruindo tudo. O monstro é gigantesco, colossal e felizmente, eu digo felizmente porque isso aumenta muito o suspense, mal dá para vê-lo. Ele é visto de relance. A gente vê pedaços do monstro. Uma hora a gente vê a cabeça, outra hora a cauda. E isso é o filme. Os amigos fogem e nunca largam a câmera. Então a imagem é toda tremida, fora de foco, que é para ser moderno. Agora, isso é moderno? Eu não posso imaginar nada mais anos 90 do que uma cancorda. Nem preciso dizer que o filme está fazendo uma bilheteria igualmente monstruosa nos Estados Unidos e é provável que isso se repita aqui. Porque a gente tem esse desejo bíblico, ancestral, de ver a civilização sendo destruída. De alguma maneira, o ser humano acha que ele merece isso. Talvez não sem razão, inclusive. De resto, o pessoal liberado. Torçam pelo monstro. Os personagens não contam nada. Ninguém acha que eles contam nada. Nem o diretor, nem o produtor. Senão eles teriam escolhido alguns atores que pelo menos tivessem alguma expressão. Tivemos. 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 O que é isso?